. Oxi... Oxi. Opa? Ô louco, ó. Quem é isso? Quem? Nossa, aqui é um milhão. Que é... AQUI CARABO?! Fá que dos, pô?! Fá que dos, pô?! Fá que dos! Fá que dos! Aposentado é o meu peru Eu to valendo 10 milhão de dólar Pausa, pausa Que que tá acontecendo Aqui é o Nicolás Fernando Que que é isso aí Que que é isso Cê tem que me respeitar É 20 anos de CS Que que é isso O cara quer falar que eu to aposentado Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira Rapaz Que que é isso Pode contratar Sai pra lá Você tem que respeitar muito Eu to respirando Eu to respirando Eu to fazendo duas vezes por dia Agora Oito da manhã E quatro e meia da tarde Alô Alô Agora que tá embora Acompanha desde o crossfire Caralho Não vamos esquecer isso aqui Vamos ler de novo A gente acompanha desde Cabo Frio Pode crer Cabo Frio Ziverto aqui Muito longe não Aquela vez que eu fui lá Você tava me acompanhando lá em Cabo Frio Tô ligado Acabou Faz barulho aí pra mim já já Tá Fazer barulho Você que tá aqui Sete segundos Você joga barulho Quando você quiser Vai falar Pode começar ANDICAMOS 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 É tempo. Vamos ao lado. Vamos ao lado. Sem vida, né? Bunga. Bunga. Deu pé, deu pé. Acabou, acabou, acabou. Oi, Ignus. Ignus, olha só. Eu uso 11-1152 por 864. Eu uso essa mira aqui e não jogo perto do monitor. Entendeu? Vou falar pra você, Ignus. Você pega as suas dicas, papá. Tá difusando, caralho. Difusando? Nossa. Olha, ó. Que time lixo, mano. Que time lixo, mano. Vamos fazer mil de dano aí, os seus ruim aposentado do caralho. Ah, meteu lá. Valeu, Mercena. E na Páscoa, ganhado muito ovo? Ai. Tá ganhando com pelo? Pô, mas é sério. Antigamente era muito ovo de Páscoa que o povo ganhava, velho. Muito. Ninguém, enfim. O bagulho tá sem conta um ovinho de Páscoa. Mas faço um ovo com pelo. Que isso, uai? Tá louco? Vai perder esse round, velho. Vai perder esse round, velho. Vai perder esse round, velho. Não tá, não tá. Oh, we're in the hall. Viva! Eeeeee. Eu perdi o round, rapaziada. Eu perdi o round. Oh, oh, oh! Moleque, o que é que eu falei? Esse é o round mais feio do ano, velho. Me bebe versadal e amigos. Salve, Gal. Salve. O dedinho do Lula tá na minha bunda. Só não conta pra ele. Não, cara. Que isso, cara. Que acabou. Acabou o live.